Na era da mobilidade e praticidade, morar perto de uma estação de metrô proporciona mais facilidade e qualidade de vida. Por isso, o Forte Piranga é a sua escolha certa. Há apenas 5 minutos da estação de trem e metrô tamando a TI e próximo de algumas das principais avenidas de São Paulo. O Forte Piranga proporciona acesso rápido a uma infraestrutura completa de comércio, serviços e lazer. Como o Parque da Independência e variada gastronomia. Com lazer no rooftop, o Forte Piranga teve toda a estrutura de lazer pensada em cada detalhe, projetada para te entregar uma experiência única e marcante. Prepare-se para viver o melhor em qualidade de vida a um preço acessível. Breve lançamento 1 e 2 dormitórios. www.latl pencils.com.br Cap honorable em boa bakın cleansing Conhecimentos Corre 81 Corre 70